Vem, 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 vem Pra ser feliz, pra ser feliz Eu tô no ator, tô com beleza Eu tô aqui, tô legal Na tela da TV do meio desse posto Eu tô aqui, eu tô aqui, tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui